Graça e paz meu amigo e minha amiga, você está no canal conectados com Jesus e sintonizados com o mundo. No vídeo de hoje vamos falar sobre a morte de Judite, esposa do sumo sacerdote Caifás. Mas antes de começarmos o vídeo, vou te fazer uma pergunta. Você, já é inscrito aqui no canal? Não? Então clique abaixo desse vídeo e se inscreva. Gostaríamos de frisar que as informações relatadas aqui no vídeo são extra bíblicas. Judite é filha do sacerdote Anais e mulher do sumo sacerdote Caifás. Caifás prega as leis de Deus no templo de Jerusalém, porém não as pratica. Ambicioso, ele casou-se com a filha do sumo sacerdote porque queria substituí-lo no cargo. Judite é uma mulher frustrada porque não consegue engravidar. Ela carrega uma certa frieza, exatamente porque não consegue atingir a realização para a mulher daquela época, que era dar um filho ao marido. Naquela época, de acordo com as leis e a cultura da procriação, a mulher tinha que dar um filho ao marido. E tinha que ser homem. Dentro da concepção de esposa perfeita, que Judite tenta ser, ela não mede esforços para fazer o que tiver de ser feito para satisfazer o marido. Os anos se passam e Judite é humilhada pelo marido por não ter gerado um filho. Em razão disso, ela passa a agir de forma surpreendente. Mesmo contrariada, ela permite que sua serva Livona se deite com Caifás para engravidar. Judite é uma mulher revoltada, sofrida e numa inversão de comportamento, ela passa a humilhar sua serva com medo de perder o desejo de seu marido. Ela tinha um ciúme enlouquecido do marido. Porque a lei era essa. Se a mulher não desse um filho, ela poderia ser devolvida aos pais ou jogada na rua. E se só desse filho a mulher, também. A procriação naquela época era uma coisa muito sagrada. E era lei essa questão do filho homem. E eles, os hebreus, seguiam a risca essa lei. Judite tem se mostrado capaz de fazer o que precisa como cúmplice do marido. Juntos, eles acabam praticando um crime. Matam uma viúva e escondem o corpo. Cena que foi presenciada pela sua serva Livona, que estava escondida. No decorrer dos meses, Judite descobre que a gravidez da sua serva era fingimento. Judite, então, a expulsa de casa. Porém, Livona faz ameaças de contar do assassinato que havia presenciado. E propõe que, se ela permanecer na casa, fará planos para ajudar Judite a engravidar. Elas, então, se unem, mas cada uma visa seus próprios interesses. A primeira sugestão da serva foi que Judite engravidasse de outro homem. A ideia, sugestão, surgiu depois que elas passam a desconfiar que Caifás seria incapaz de engravidar uma mulher. Judite, então, vai tentar engravidar de outra pessoa para dizer que o filho é de Caifás. Porque há uma dúvida se Caifás teria problemas para engravidar uma mulher. Judite, então, se infiltra em um prostíbulo disfarçada de prostituta e trai o marido deitando-se com um ladrão gestas. Dias depois, ele a reconhece na rua e passa a chantageá-la em troca do seu silêncio. Judite, além de ceder às chantagem do ladrão gestas, ela abre as portas da sua casa para o pecado entrar. Ela começa a se relacionar com um ladrão na mesma cama que dormia com seu esposo. E, depois de um tempo, acaba acontecendo o que ela queria. Ela engravida de gestas. Em um desses encontros secretos, o sumo sacerdote Caifás fraga gestas em sua casa e descobre que ele é o pai do filho de Judite. Caifás fica muito enfurecido e tenta matar gestas. Porém, acaba esfaqueando sua mãe a dela. Gestas, então, foge e se esconde em uma caverna. Caifás, ainda furioso, parte para cima de Judite com uma faca e coloca em seu pescoço. Anais, seu pai e Livona interferem na briga e pedem para Caifás se acalmar. Eles, então, conseguem apartar a briga. Judite, então, combina com gestas deles fugirem da cidade. Gesta, então, decide fazer seu último assalto e chama seu irmão Dimas para assaltarem o palácio de Pilatos e combinam em colocar Judite dentro de uma carroça e fugirem. Porém, ao fazerem o roubo, o cozinheiro Almaque descobre que Dimas roubou dinheiro e joias do palácio. Então, os ladrões fogem na carroça e são perseguidos pelos guardas do palácio. Os irmãos ladrões são capturados pelos soldados romanos que lhes dão voz de prisão. Os soldados, então, encontram Judite escondida na carroça e ela diz que é mulher do sumo sacerdote e que foi sequestrada pelos bandidos. Caifás, então, descobre que sua mulher tentou fugir com gestas e foi pega pelos soldados romanos. Caifás avisa que sua mulher será apedrejada por adultério. O pai de Judite, o sacerdote Anais, não concorda com a punição severa do genro. Judite, em meio a tão confusão, perde o bebê. Desesperada e com medo de ser apedrejada, ela acabará confessando o adultério diante de seu marido. Caifás, então, a leva para ser julgada no Sinédrio. Judite improra para não ser assassinada. No entanto, ela irá se surpreender ao ver a serva Livona entrar no local para testemunhar contra ela. Em um último ato de desespero, Judite revelará os crimes cometidos pelo seu marido, mas será ofendida por todos e levada para ser apedrejada. Pois, naquele tempo, a lei de morte por apedrejamento tinha vários fatores e um deles era a traição de cônjuges. Judite, então, é levada até um determinado local da cidade e é enterrada até a cintura. Caifás, dominado por Satanás, atira a primeira pedra e decreta assim a morte de sua esposa. Judite, então, é apedrejada pelo povo até morrer. Vejam que Judite era de uma família instruída das leis do Senhor. Porém, ela deixou o pecado por entrar e as consequências individual e coletiva foram desastrosas. O pecado mata os relacionamentos. O pecado atinge não apenas o indivíduo como tal, mas a sua influência estende-se à sociedade em que o indivíduo vive. É bem provável que você tenha uma família ou pelo menos amigos e conhecidos com quem entra em contato de forma contínua. Todos eles serão afetados de alguma forma pelo seu pecado, porque pecar sempre tem consequências. Esse é um princípio que segue o padrão estabelecido na criação. Tudo que foi criado tem uma semente da qual se propaga de acordo com a sua espécie. Em outras palavras, não se planta milho e espera colher beterrabas. Não se pode plantar o pecado mesmo em privado e não esperar colher suas consequências. E as consequências têm uma maneira de se espalharem entre qualquer pessoa que entra em contato conosco por causa de um outro princípio chamado de associação. Isso significa que aqueles ao seu redor podem ser abençoados ou feridos por se associarem com você e pelas suas escolhas e ações, tanto as de forma privada quanto as de forma pública. Seja um colaborador. Colabore com o crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like. Compartilhe esse canal, pois tem sido benção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. Tchau.